O primeiro grande momento, que bela jogada, Paulo Nunes, e Aramão tem que recuar para o Zé. O Cláudio na direita, o passe curto, recuperação, Dr. Roger na frente, pediu na devolução, Jardel vai levando, Júlio Arbaiano nele, agora na linha de fundo, bateu, bateu, o Zé que pegou. Tem barreira do São Paulo e barreira do Grêmio, a bomba, Zé que grande cobrança do Dinho, Zé que botou para o escanteio. Olha a bola fechada, passou do Zé que conseguiu dar o tapa nela. Na dividida ali, Murilo, Dinho, melhor o Dinho, cruzamento, Zé antes do Jardel. O Alemão está perto, o Bordom mais atrás, foi o Bordom, bateu, 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 passou por cima do gol de Darlay. Grande cobrança de Bordom, uma bomba de pé esquerdo, você ao lado do gol do Darlay acompanha, passou perto essa bola. Olha o contra-ataque com Jardel, na esticada passou do Júnior Arbaiano, pegou no contrapé. Ele abriu o compasso, conseguiu diminuir a velocidade do contra-ataque, que abertura para o Arce. Olhou, bateu, Zé que espetacular o goleirão. E fez uma bomba do Arce, olha só de novo. Recomeça o São Paulo com Juninho, Grêmio volta todo na marcação. Dentinho, ajeitou para o Caio, tentou devolver, olha só, abre a mão na tensão, pode ser, bateu. Darlay, espetacular, salvou. Na abertura de Denilson, é tiro de nota para o Grêmio. Dois fantásticos goleiros vão definindo esse 0x0 até aqui. Que defesa do gol. E é da habilidade, no cruzamento, olha aí, abre o compasso, não achou, Dentinho. Na cara do gol, perdeu uma grande chance, olha só na repetição. Chegou uma fração de segundo atrasado. Denilson, olha aí, Juninho bateu, para fora. O Murilo fica conversando com o alemão, Juninho combinou alguma coisa, pediu a bola para ele, atenção na área. O domínio, Denilson bateu, por cima. Outra grande chance de gol do São Paulo, dessa vez, você vê de novo. Denilson bateu, passou perto do gol. Olha aí essa vacilada, rápido o Jardel, que boa a bola, que bolão, Paulo Nunes, atenção, bateu. Zé, desfica todo e salva de novo. Mas que partida faz o Zé, olha só. Goiano, prefere o trabalho, na esquerda, mais certo com o Roger. Olha como ele dá velocidade. Cruzado. Cruzado. Cruzado.